Ei, DJ Atleti, você não é o Mr. Ebb, mas tá fazendo mágica nos beats Beat, 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 beat Beat, beat, beat Beat, beat, beat Beat, beat, beat da citura ignorante por isso que dá pra mim por isso que tu vem por isso que fode comigo quer gozar gostoso na piroca de bandido tu quer gozar gostoso na piroca de bandido vem lá de São Mateus doita pra-cetar, brinca vem lá de São Mateus doita pra-cetar, brinca eu vou te colocar de 4, 4, 4, 4 Me bota de quatro, me ouve gemendo, vai Me mete dentro, vai Me mete, 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 mete dentro Me mete, 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 mete dentro Esse, esse é o DJ Cleitinho, ele vai te macetar Ei DJ Cleitinho, você não é o Mr. emotionally Mas tá fazendo uma mágica nos ventes Vai te recetar Vai te recetar Vai te recetar Se tá segura e ignorante Por isso que é pra mim Por isso que tu vem Por isso que fode comigo Quer gozar gostoso na piroca de bandido Tu quer gozar gostoso na piroca de bandido Vem lá de São Mateus Doita pra você dar uma brinca Vem lá de São Mateus Doita pra você dar uma brinca Vou te colocar de 4, 4, 4, 4 4, 4, 4, 4, 4 Coloca de 4, 4, 4, 4, 4 Coloca de 4, 4, 4, 4 Me bota de 4, me ouve gemendo, vai Me mete dentro, vai Me mete, 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 mete dentro Me mete, 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 mete dentro Esse é o DJ Cleitinho, ele vai te macetar É o palhácio dos Mandela